Tchau, 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 tchau Uma matina, me sona essa dor Um bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau Estouro cada pedra, e lembro cada regra A gana da grana nunca encerra, então eu escavo sobre a terra É preciso ter mais coragem pro amor, do que pra guerra Resistência ao mundo de merda, onde o caos impera, mentira pega M16 cantando igual galo na serra Fazer uma merda, o tira me mira, mas me erra Corta o pesado, linha ferro, topou na vera, rendou uma fera Maldito arturito, cagueta ferro, se tempo é dinheiro, mano, acelera Empilha a nota até a atmosfera Tchau, 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 tchau